Se você já sabe um pouquinho mais sobre impressão 3D e fica com dúvida se eu coloco ou não coloco suporte na hora de imprimir, mesmo que minha base seja reta, eu quero falar pra você um pouco das vantagens de se colocar um suporte na impressão que você vai fazer. Fala galera, tudo bem? Como é que vocês estão? Queria explicar um pouco pra vocês a minha visão de como fazer impressão 3D em impressora de resina, não impressora de filamento, mas impressora de resina que é onde a gente usa pra maioria das coisas em odontologia. Então lembrando que essa é a minha visão sobre o assunto, conversei com alguns colegas da área também e a maioria tem a mesma visão e falar pra vocês um pouco das vantagens que é de se colocar um suporte. E antes da gente começar o vídeo eu vou pedir pra vocês se inscreverem no canal aqui embaixo, por aqui, ativar o sininho também e quando ativar o sininho você clica lá pra receber todas as notificações que assim que tiver um vídeo novo você vai ser notificado, vão te chamar lá, tá bom? Pedir pra curtir o vídeo também. Bora lá pro vídeo então. Então primeira vantagem de se colocar um suporte que eu quero contar pra vocês. Se você coloca o suporte na sua impressão, você vai garantir que a impressão seja feita. Calma, vou explicar. Na impressão 3D, se a região não estiver 100% com a base encostada na mesa de impressão ou se tiver ondulações, ela vai ter várias regiões de iniciação de impressão. Ou seja, isso daí vai ser mais um atributo pra que dê errado a sua impressão. O modelo é plano. Se ele tá um pouco inclinado, você concorda que essa região que tá mais pra baixo vai começar a imprimir primeiro do que essa? Então se aqui imprimiu 5 camadas primeiro e aqui vai começar a imprimir, essas 5 camadas que imprimiram já, que já foram fotopolimerizadas, essa região não vai conseguir encostar lá no FEP, né, lá no teflon, naquele plástico que fica segurando a resina. Então ele não vai encaixar ali e não vai conseguir puxar pra imprimir outra camada. Então se você coloca suporte, o suporte ele vai fazer com que ele faça essa diferença de nível, né. Então ele coloca o suporte aqui e aqui também. Então quando iniciar a impressão aqui, ele vai ter um lugar pra imprimir. Ele não vai imprimir no ar, que a gente chama, né, ele não vai imprimir no vazio, tá. Ele vai imprimir encostado em alguma coisa. Então na hora que a mesa de impressão, né, na hora que o eixo Z, que o braço da impressora puxa, ele desgruda ali do teflon e aí faz todas as outras camadas. Outro motivo também da gente colocar o suporte é pra que na hora que você vai retirar a impressão da mesa de impressão, né, da região que ela imprimiu, quando você vai passar a espátula lá, pra que ela não quebre essa região. Imagina na hora que você tá tirando a impressão, vai lá, você tira e pá, quebrou o modelo, quebrou a placa de bruxismo. Você tem que fazer tudo de novo, imprimir aí duas horas e meia de novo de impressão. Então um dos motivos também de a gente colocar suporte é que na hora que você vai retirar da região, pra que ela quebre, se quebrar, quebre os suportes e não o seu objeto. Porque o que acontece muitas vezes também, você consegue descolar de uma região, você consegue descolar aqui da parte direita e a parte esquerda fica totalmente grudada, aderida ali na mesa de impressão. Então você tira uma parte e a outra parte fica. Então na hora que você vai tirar, se você não tá com o suporte, ele vai e trinca no meio. Então você perde toda a sua impressão. E o último motivo, a última vantagem que eu acho de se colocar o suporte, é você ter uma menor área de contato com o teflon. Ou seja, você vai ter uma menor área de sucção, uma menor força de sucção daquela resina, daquela camada. Por exemplo, se você deixar algo plano, um retângulo inteiro, você concorda que é mais difícil você desgrudar um retângulo grande do que desgrudar vários pontinhos, que é o que é o suporte, né? São várias pontas de cone. Então é mais fácil você desgrudar dessa maneira do que você desgrudar um quadrado, um retângulo inteiro. Porque a superfície desse quadrado é maior. Agora, a área de superfície dos cones são menores. Então na hora que você vai retirar a impressão, né? Na hora que o braço, né? Que o eixo Z vai desgrudar do teflon, é muito mais fácil ele fazer isso com uma área de superfície menor do que se fosse com uma área de superfície maior. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Esse foi um vídeo um pouco mais curto para mostrar as vantagens de se colocar o suporte, porque muitas pessoas têm dificuldade com isso. E se você não sabe, não entendeu muito bem do que eu estou falando, eu vou deixar um card aqui para vocês verem como que a gente faz essa colocação de suporte em softwares de slice. Valeu, gente! Forte abraço! Até mais!